E agora a gente vai para o quadro Receita Saudável, que é uma sobremesa diferente. Como chama, Vitória? Bom dia! Bom dia, Má! Muito obrigada pelo convite. É uma panna cotta. Ela é de origem italiana. É uma sobremesa italiana. Panna cotta. E hoje nós vamos fazer uma versão vegana dela. Certo. Tá? Aqui a gente vai usar o leite de coco, tá bom? Essência de baunilha. E a nossa ingrediente principal, que é a nossa HH. Certo. E a água para nós fazermos a gelatina vegetal. E aqui nós temos? E aqui nós temos uma geleinha de mirtilo para colocar por cima. Primeira coisa, nós vamos hidratar a nossa gelatina. Gelatina vegetal. Ela é riquíssima em nutrientes vegetais. Então, para quem é realmente vegano, vegetariano, ou para quem quer perda de peso, ela também é muito legal porque ela forma um gelzinho, como se fosse uma gelatina mesmo. Então, ela dá bastante ansiedade. Aí aqui o ideal é dissolver ela na água quente, tá? Ela até demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho. Mesma coisa como se fosse fazer uma gelatina mesmo. E deixa descansando de 10 a 15 minutos, aproximadamente. Aqui agora nós vamos, então, colocar o leite de coco para ferver. Ferver não, esquentar. Porque esse aqui já é o que a gente pode consumir, tá bom? E aí é só colocarmos a nossa gelatina. Nosso agar-agar. Agora aqui já está dando uma fervidinha, é só a gente acrescentar a essência de baunilha. Prontinho, Má. Agora a gente vai servir. Ó, eu já estou com uma aqui, que a Vitória já trouxe uma pronta. Eu já trouxe uma pronta, porque ela tem que ficar na geladeira de 5 a 8 horas agora. Nossa, aí fica clarinho, olha lá. E aí sobrou mais um dentinho para... Sobrou, dá para mais uma porção. Mais uma porção, né? Aí você acrescenta a geleia, aqui é de mirtilo, mas aí fica aquele quente. Que também vai dar aquela adocicada, né? Que também vai dar aquela adocicada. Olha, então eu vou provar esse daqui, que a Vitória já trouxe pronto, né? Só colocou a gelatina em cima. Exatamente. O outro foi para a geladeira. Vamos ver se está provada. Gente, olha que bonito. Nossa panna cotta. Durinho, firminho, olha. Versão vegana e saudável. Parece um manjar dos deuses. Olha só com gelatina. Com gelatina não, perdão. Com geleia. Com geleia. Olha aqui, vamos ver. Bem docinha, porque a geleia ajuda a adoçar. Maravilhosa. Olha, olha a consistência. Fernando, dá um zoom aqui, ó. Para o pessoal ver a consistência. Quer ver, ó? Olha isso, gente. Que delícia. Facinho de fazer. E... Obrigado.